Só fica a vontade, hoje a noite é nossa, deve ser mirada Essa bunda é imensa, quando ela senta, neguim dá e se tira Sei que ela quer ser a mãe da minha filha, mas eu não quero uma filha ainda Mas quando eu quiser você vai ser escolhida, é a minha preferida Só quero você, sei que parece até algo clichê Isso não é um filme, mas poderia ser E os principais seriam eu e você Mas não é tó story, pois eu não sou seu brinquedo Eu odeio amar, juro que eu me entrego com medo É por isso que eu nunca me entrego por inteiro Tudo pra mim é um lance, e um lance passageiro